e era essa a nossa intenção, tanto minha quanto do relator, dos deputados que estão aqui presentes, mas não foi a vontade de todos, ou também pelos compromissos também assumidos pelos deputados, os demais membros da comissão, no plenário e em outras comissões, mas nós não tivemos o número adequado para poder prosseguir. Então eu passo a palavra para o relator Alessandro Molon, também que vai falar informalmente aqui para vocês. Presidente, eu quero agradecer a V. Exª, agradecer a V. Exª o empenho para que essa reunião de hoje fosse realizada. Nós assumimos um compromisso, no início dos nossos trabalhos, de oferecer um relatório e colocar o relatório em votação antes do recesso de julho. Cumprimos o nosso compromisso, o nosso compromisso está cumprido, o relatório está apresentado, está divulgado. Presidente, eu me lembro de poucas vezes em que tenha sido disponibilizado um pré-relatório que fosse submetido a críticas públicas e pudesse receber contribuições, como nós fizemos. Tivemos a oportunidade de receber importantes contribuições pelo E-Democracia, de diversas entidades, de pessoas físicas. Fizemos ajustes no relatório, no pré-relatório, na data de ontem. Divulgamos esse pré-relatório hoje na rede, no E-Democracia, para todos os parlamentares. Estou à disposição de qualquer parlamentar que queira entender essas mudanças, no nosso entendimento, e essa foi a nossa motivação, as mudanças feitas reforçam a proteção à privacidade do usuário, reforçam a proteção à neutralidade da rede, garantem a liberdade de expressão e garantem também maior transparência em todas as políticas que ocorram na internet, como, por exemplo, exigindo a publicização dos termos de uso de quaisquer provedores de aplicação. Esse foi o objetivo do relatório. Eu acredito que nós tenhamos aperfeiçoado o excelente trabalho que já veio do Poder Executivo, e essa foi a nossa intenção, algumas propostas que chegamos a fazer sobre remoção de conteúdo, no artigo 15, propostas de minha autoria, pelas quais eu assumo responsabilidades, que tinham por objetivo gerar mais segurança jurídica a todos, inclusive aos usuários que eventualmente tivessem seu conteúdo removido, não foram bem absorvidas pelos atores da internet, de todos os lados, por essa razão, nós retornamos para a redação do artigo 15, porque a nossa intenção com o texto é gerar, é garantir mais segurança jurídica e não menos segurança jurídica, então como gerou uma série de dúvidas a mudança de redação proposta por mim no artigo 15, nós estamos voltando para a redação anterior, no campo da definição de neutralidade da rede, que no nosso pré-relatório independia de regulamentação, continua independendo de regulamentação, ou seja, o conceito de neutralidade da rede está na lei, e as duas únicas exceções à neutralidade da rede estão também na lei, no parágrafo 1º do artigo 9º, sendo elas requisitos técnicos indispensáveis à adequada fruição de serviços e aplicações de internet, e a prestação de serviços de emergência. Essas são as duas únicas exceções admitidas na lei para a neutralidade. Conversamos com os mais diversos especialistas no tema, indagando se seria o caso de especificar na lei quais requisitos técnicos deveriam ser esses, e todos os especialistas foram unânimes em garantir que esse não deveria ser tema de matéria legal, mas de matéria infralegal, porque dada a velocidade de mudança na rede, qualquer requisito técnico que colocássemos na lei, poderia ficar velho em dois meses. Portanto, não seria razoável colocar isso na lei. Por essa razão, esses requisitos devem constar, esses requisitos previstos na lei, como uma das duas únicas exceções à neutralidade da rede, devem constar de regulamento. Importante dizer, senhor presidente, que na versão anterior, necessariamente haveria regulamento também para essas exceções. Só que não estava claro quem regulamentaria a matéria. Agora nós estamos dizendo quem. A matéria deverá ser regulamentada por decreto presidencial. Portanto, nenhum órgão abaixo da presidência da República poderá regulamentar essa matéria. O que dá uma garantia a todos. E mais do que isso, o Comitê Gestor da Internet continuará fazendo as suas recomendações, que devem ser ouvidas para a edição desse decreto. E com isso nós eliminamos uma dúvida que nos foi trazida se na redação anterior nós estaríamos dando poder regulamentar a um órgão que não tem poder regulamentar, que é o CGI. Não era essa a nossa intenção, mas essa redação anterior deu margem a essa dúvida. E para evitar que esse argumento pudesse ser usado judicialmente mais à frente para derrubar a neutralidade da rede, nós mudamos a redação dando segurança jurídica à neutralidade, às duas únicas exceções e a quem deve fazer a regulamentação desses requisitos ou desses serviços de emergência. Portanto, Sr. Presidente, em relação ao texto anterior, reforça-se a neutralidade, tira-se a dúvida sobre o problema da remoção de conteúdo, por dever de lealdade a todos e honestidade intelectual. Preciso dizer que nós, ao voltarmos para a redação anterior, nós estamos dizendo que os provedores só respondem judicialmente pelo descumprimento de ordem judicial em sentido contrário, como já estava na versão vinda do Poder Executivo, nós apenas estamos retirando os parágrafos que tínhamos acrescentado e que não foram bem aceitos, bem entendidos pelos atores do mundo da internet. Por fim, Sr. Presidente, eu gostaria de destacar os incisos que nós acrescentamos no artigo 7º, que reforçam enormemente a proteção aos dados pessoais e a privacidade dos usuários da internet. nós estamos dando uma garantia bastante extensa a essa privacidade e a esses dados pessoais, garantindo que o usuário da internet não poderá ser tratado como mercadoria. Seus dados não poderão ser vendidos ou usados sem o seu consentimento ou sem que pelo menos tenha a completa noção da finalidade da coleta de certos dados pessoais. portanto, eu acho que com tudo isso nós reforçamos a proteção à privacidade do usuário, nós asseguramos a liberdade de expressão, nós reforçamos a proteção à neutralidade da rede e nós aumentamos a transparência na internet dessa forma contribuindo para o aperfeiçoamento de um texto que já veio muito bom do Ministério da Justiça. Lamentavelmente, hoje, apesar do esforço de V. Exª, do meu esforço e de diversos atores, inclusive dos parlamentares que estão aqui presentes, nós não conseguimos alcançar o quórum necessário para discussão e deliberação da matéria, mas nós fizemos a nossa parte e cumprimos o compromisso estabelecido no começo desse trabalho de, antes do primeiro semestre, levar à votação um relatório que pudesse tratar adequadamente desse tema. Como novo quórum ficará para depois do recesso, lamentavelmente, nós lamentamos profundamente por isso porque entendemos que essa matéria demanda um tratamento legal urgente, enquanto não há lei, a internet permanece desprotegida desses mecanismos que nós vamos garantir com o marco civil, mas, enfim, nós não controlamos o parlamento, apenas fazemos parte dele e procuramos dar a nossa contribuição. Agradeço a V. Exª, quero agradecer também, nós ainda vamos ter oportunidade, pelo giro que fizemos pelo país, pelas nossas sete audiências públicas e seminários, pelas 62 pessoas que nós ouvimos nos seminários, pelos milhares de visitas que tivemos na democracia e pelas centenas de contribuições que recebemos, abrindo o processo legislativo para a participação da sociedade e eu espero que o empenho da sociedade civil organizada nos ajude a votar o quanto antes isso, logo após o recesso. Presidente, muito obrigado, eu estou à disposição de todos que quiserem tirar dúvidas sobre o relatório após o encerramento aqui ao lado para liberar o presidente que também vai ao plenário, daqui a pouco teremos ordem do dia lá. Presidente, muito obrigado e obrigado a todos aqui pela presença. E vamos encerrar aqui a nossa reunião, não é uma reunião formal, apenas uma explanação do que aconteceu e a da nossa vontade, também talvez eu tenha sido injusto com alguns deputados e deputadas que não estão presentes, mas tem as suas razões, o caso da deputada Jandira Feghali também, que encaminhou o ofício, estava muito preocupada com a votação, não poderia estar presente, mas agora fica marcada a reunião, a discussão e a votação para a primeira semana depois do recesso em agosto. A gente informa a todos os membros da comissão. Obrigado a todos. Obrigado.